Valber Lopes, a pancadão do forró. Alô Brasil, qual é mais chegando aí de novo na parada, hein? No valor de dois, alô meu parceiro Vilmar Ferreira, obrigado pelo apoio, tamo junto? Alô minha amiga Índia Produções, estourada no trocadinhos, e tome forró, tome forró. E abra o paredão que eu tô chegando pra tocar, ôô, 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 o pancadão do forró, olha nóis aí de novo. Ah, 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 e abra o paredão que eu tô chegando pra tocar, ôô, 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 o pancadão do forró, olha nóis aí de novo. Se liga aí gatinha, no embalo do meu som, bora na pisada tocando forró do bom, Vem dançar com nós e abre o jogo e manda ver, eu sou o Valber Lopes, vou mostrar pra você. A mulherada gosta é de dança forró, o uísque é de bui, o mano arranjando nó Final de semana é para a noite inteira, eu pego e não me apego, o resto é pra segunda-feira Ah, 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 e abre o paredão que eu tô chegando pra tocar Oh, 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 o pancala no forró, olha nós aí de novo Ah, 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 e abre o paredão que eu tô chegando pra tocar Oh, 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 o pancala no forró, olha nós aí de novo Viu Mar Ferreira, divulgações, oh, potência do Tocantins Ah, 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 e abre o paredão que eu tô chegando pra tocar Oh, 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 o pancala no forró, olha nós aí de novo Ah, 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 e abre o paredão que eu tô chegando pra tocar Oh, 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 o pancala no forró, olha nós aí de novo Se liga aí gatinha no embalo do meu som Bora na pisada tocando porra do bom Vem dançar com nós e abre o jogo e manda ver Eu sou o Vaviló, que vou gostar para você A mulherada gosta é de dançar porró O uísque, é de bui, o mano arrochando o nó Final de semana é para a noite inteira, eu pego e não me apego, o resto é pra segunda-feira Ah, 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 e abre o paredão que eu tô chegando pra tocar Oh, 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 o pancala no forró, olha nós aí de novo Ah, 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 e abre o paredão que eu tô chegando pra tocar Oh, 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 o pancala no forró, olha nós aí de novo Valber Lopes Ah, oh, o pancala no forró E essa música quero oferecer para todas as mães do Brasil Também pra minha mãezinha Obrigado por tudo, te amo demais Cante comigo assim Mãe, hoje eu descobri que cresci É que de repente eu me vi Tão sozinho na estrada Mãe, hoje eu precisei de você Não sabia o que fazer Me vi de mãos atadas Mãe, o que é que a gente faz Quando o sucesso não traz A paz que a gente procura Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei Aqui no meu cantinho eu chorei E chorando fiz uma jura Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo Vou ficar mais perto do teu sentimento Vou ficar mais perto, mãe, do teu amor Juro não deixar jamais a minha ambição Falar bem mais alto que o meu coração Se minha riqueza, mãe, é o teu amor Mãe, me dá teu colo, mãe Mulher que adoro, mãe Se existe eu devo a ti e meu respirar Mãe, tão puro amor de mãe Que às vezes não me vem Palavras pra expressar Mãe, pra ti conjuro o verbo amar É, meu amigo Se você ainda tem a sua mãezinha Dê um abraço bem apertado nela todos os dias Me diga, eu te amo, minha mãe Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Mãe, teu conselho me orienta Teu carinho me alimenta Da paz, do amor, da esperança Mãe, hoje eu sou um homem, eu sei Mas as vezes que eu chorei Não passei de uma criança Mãe, o que é que a gente faz Quando o sucesso não traz A paz que a gente procura Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei Aqui no meu cantinho eu chorei E chorando fiz uma jura Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo Vou ficar mais perto do teu sentimento Vou ficar mais perto, mãe, do teu amor Juro não deixar jamais a minha ambição Falar tão mais alto que o meu coração Se minha riqueza, mãe, é o teu amor Mãe, me dá teu colo, mãe Mulher que adoro, mãe Se existe eu devo a ti e meu respirar Mãe, tão puro amor de mãe Que as vezes não me vem Palavras pra expressar Mãe, pra ti conjugo o verbo amar Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Ei, tia paixão Bora gravar mais um sucesso apaixonado assim Tomber Lopes O pancadrão do porró Diretamente pro seu coração Ninguém imagina O que estou sentindo agora Depois que você me deixou Só quando a gente perde Chora, sofre, bebe Aí aprende a dar valor Aí aprende a dar valor Ninguém imagina O que eu estou sentindo agora Depois que você me deixou Só quando a gente perde Chora, sofre, bebe Aí aprende a dar valor Quantas vezes você me jurou Amor sem fim Eu não acreditei Eu não valorizei Hoje você está feliz E só agora eu entendi Que eu amo você O mundo gira Eu sou apenas consequências Por não acreditar em você Passa um filme na cabeça Só de pensar Que você tem outra pessoa E talvez seja melhor que eu O mundo gira Eu sou apenas consequências Por não acreditar em você Passa um filme na cabeça Só de pensar Que você tem outra pessoa E talvez seja melhor que eu Eita, apaixão, hein? E pra cantar São mais apaixonada comigo Chega pra cá Os caras mais apaixonados do Brasil Os sonados do forró Bora cantar! Veja com a gente Valver Lopes O pancadão no forró Ninguém imagina O que eu estou sentindo agora Depois que você me deixou E quando a gente perde Chora, sofre, bebe Aí aprende a dar valor Quantas vezes você me jurou Amor sem fim Eu não acreditei Eu não acreditei Eu não valorizei Hoje você está feliz Só agora eu entendi Eu amo você O mundo gira Eu sou apenas consequências Por não acreditar em você Passa um filme na cabeça Que talvez seja melhor que eu O mundo gira Eu sou apenas consequências Por não acreditar em você Passa um filme na cabeça Só de pensar Você tem outra pessoa Que talvez seja melhor que eu Valeu meu parceiro Valeu meu parceiro Valver Lopes O pancadão do forró Tamo junto e missionário meu parceiro Valeu Lucianabos do forró Tamo junto e missionário Valver Lopes Valver Lopes O pancadão do forró É meu amigo Troca a maldade pela bondade Troca o ódio pelo amor A ignorância pela calma Se você quer ser um vencedor Vilmar Ferreira Divulgações O pancadão do forró Aficionado pela minha mente Eu só tive decepção Eu pensava que era feliz Eu vivia na triste ilusão Quando eu tinha dinheiro no bolso Amizade não faltava não Quando eu estava em desespero Não tinha um amigo que me desse a mão Eu sofria e não percebia Com as coisas que Deus não quer Tudo para mim não dava certo Eu remava contra a maré Exausto e fartado da vida Eu pensava que fosse meu fim Para mim tava tudo acabado Até que alguém me disse assim Troca a maldade pela bondade Troca o ódio pelo amor A ignorância pela calma Se você quer ser um vencedor O ciúme pela confiança O orgulho pela humildade A calúnia por palavra certa E você vai ter toda a felicidade Troca o orgulho pela humildade A calúnia por palavra certa Aí sim você vai ter toda a felicidade Sua vida vai mudar pra sempre Tudo de bom vai acontecer Tenha paciência, tenha calma Tudo vai depender de você Se seu coração for limpo e puro Você nunca vai ser abalado Vai em frente e siga seu caminho E tenha contigo Deus sempre ao seu lado Ao ouvir esse lindo conselho Eu senti que tornei a nascer Minha mente vem clareando Que só tem quem faz por merecer E saí da ilusão pra verdade E passei a amar meus irmãos Sou feliz pro merecimento E desejo estar sempre em união Troca a maldade pela bondade Troca o ódio pelo amor A ignorância pela calma Se você quer ser um vencedor O ciúme pela confiança O orgulho pela humildade A calúnia por palavra certa Aí você vai ter toda a felicidade Quer um abraço especial A todos vocês que tem me apoiado Minha família, meus amigos Um abraço do Valder Lopes O pancadão do forró Valder Lopes O pancadão do forró Que pena que eu nunca posso ser O namorado que você quer ter Eu te entreguei a minha vida E você só me disse não Mas dei a volta por cima E você pra sempre eu deletei Hoje você me liga, liga Eu imagino o quanto eu te amei Não vem com esse papo falando que chora à toa Eu já tô de boa, eu já tô de boa Saiba que nesta vida há uma palavra à toa Magoa, magoa Não vem com esse papo falando que chora à toa Eu já tô de boa, eu já tô de boa Saiba que nesta vida há uma palavra à toa Magoa, magoa Que pena que eu nunca posso ser O namorado que você quer ter Eu te entreguei a minha vida E você só me disse não Mas dei a volta por cima E você pra sempre eu deletei Hoje você me liga, liga Eu imagino o quanto eu te amei Não vem com esse papo falando que chora à toa Eu já tô de boa, eu já tô de boa Saiba que nesta vida há uma palavra à toa Magoa, magoa Não vem com esse papo falando que chora à toa Eu já tô de boa, eu já tô de boa Saiba que nesta vida há uma palavra à toa Magoa, magoa Magoa, magoa Alô, paixão Parece ontem que você se foi A minha paixão A dor da saudade ainda invade o meu coração Saio me deixando Saiu me deixando sem me despedir Nem olhou pra trás Sou um homem triste Coração ferido Sofrendo demais A saudade, as lembranças Roubou minha paz São momentos da minha vida Que não volta mais Mais sofrendo Mais sofrendo Vou remando Tenho que seguir Vão chorando Vão chorando Vão cantando Tô por aí Alô, minha amiga Alô, minha amiga Sandra do povo Aquele abração do Robert Lopes O pancadão do forró Tamo junto, hein Parece ontem que você se foi A minha paixão A dor da saudade ainda invade O meu coração Saiu me deixando sem me despedir Nem olhou pra trás Sou um homem triste Coração ferido Sofrendo demais A saudade As lembranças As lembranças Roubou minha paz São momentos Da minha vida Que não volta mais Mais sofrendo Mais sofrendo Vou remando Tenho que seguir Vou chorando Vou cantando Tô por aí Valder Lopes Valder Lopes Alô, Brasil Vamos ver mais um sucesso ao vivo Sim Valder Lopes O pancadão do forró Diretamente pro seu coração Sabe Sabe Não era para ser assim Mas o destino não quis Que você ficasse perto de mim Viver forçado Viver forçado Não é vida de ser humano Em vez de nós Em vez de nós só ficar brigando Melhor separados Passa dos anos Você vai me compreender Casamento que implorei a você Eu fiz tudo errado Repasse os planos Esqueça o que houve entre a gente Nova história Siga em frente Tudo é passado O ciúme O ciúme O ciúme Só destruiu Inocentes É Destruindo milhões De ser humanos Meus amigos Do forró Origem banal Estorado no Brasil Chega pra cá Deixa com a gente Valder Lopes O pancadão do forró Filmar Ferreira Divulgações O potência Do Tocantins Sabe Não era para ser assim Mas o destino não quis Que você ficasse perto de mim Viver passado Não é vida de ser humano Em vez de nós só ficar brigando Melhor separados Passa dos anos Você vai me compreender Casamento que implorei a você Eu fiz tudo errado Eu faço os planos Esqueça o que houve entre a gente Nova história Siga em frente Tudo é passado Os ciúmes Os ciúmes O ciúme Só destruiu Nossos sonhos São beliros Inocentes Destruindo milhões De ser humanos Valeu forró Origem moral Valder Lopes Estou bancadão do forró Eita paixão, hein E essa é diretamente pro seu coração Alô nação poroseira da cidade De aparecida do Rio Negro Meu amigo Johnny Obrigado pelo apoio Tamo junto Não sei porquê Te amo assim Porquê você Porquê você Saiba que eu tenho Um coração que é rico de amor Porquê você Não dá valor Pois é só ter O meu amor Um abraço especial a todos os radialistas do Brasil Meu amigo Exo Oliver Carlos Roberto Toca nós aí Filmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Eu já não sei O que fazer Faço qualquer coisa Pra ter você Todo o meu carinho E todo esse amor Que não tem fim Porquê você Não gosta de mim Não sei porquê Te amo assim Porquê você Não gosta de mim Não sei porquê Te amo assim Você apareceu pra mim Num sonho Num sonho Num sonho Chorando você me dizia Eu te amo Te amo Eu te amo Eu nunca percebi Que você fosse afim Que você fosse afim de mim Eu nunca percebi O fogo da paixão ardente Mas infelizmente Eu nunca percebi Mandava mensagem Mandava mensagem Todo dia Flores colorida Oi bom dia Eu não percebi E um dia passa e outro vem Ela sozinha Sem ninguém Eu nunca percebi Eu nunca percebi Você apareceu pra mim Num sonho Num sonho Num sonho Num sonho Chorando você me dizia Eu te amo Te amo Eu te amo Te amo Te amo Eu te amo Te amo Eu te amo Eita solinho apaixonado Vem dançar com o Robert Lopes Assim ao vivo pra você Meu amigo Pedro Aires Em Bom Jesus do Piauí Aquele abraço Tamo junto Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Eu nunca percebi Que você fosse afim de mim Eu nunca percebi O fogo da paixão ardente Mas infelizmente Eu nunca percebi Mandava mensagens todo dia Flores colorida Oi bom dia Eu não percebi E um dia passa e outro vem Ela sozinha sem ninguém Ela sozinha sem ninguém Eu nunca percebi Você apareceu pra mim Num sonho Num sonho Num sonho Chorando você me dizia Eu te amo Eu te amo Eu te amo Você apareceu pra mim Num sonho Num sonho Num sonho Chorando você me dizia Eu te amo Te amo Te amo Eu te amo Valber Lopes O pancadão do forró Alô nação indígena de todo o Brasil Receba com muito carinho Um abraço do Valber Lopes O pancadão do forró Cajá, Javaé, Xerente, Itapirapé E todas as intimias do Brasil É índio no forró Índio mudou Índio agora dança shot Índio anda de carrão Índio sai pra passear Índio é playboy Índio agora tem sonzeira Índio gosta de zoeira Índio sai pra parriar Índio mudou Índio agora dança shot Índio gosta de carrão Índio sai pra passear Índio é playboy Índio agora tem sonzeira Índio gosta de zoeira Índio sai pra parriar Chega no forró Índio dança coladinho Vai pisando miudinho Molhadinho de suor Índio pega índio Deixa levantar poeira Índio dança a noite inteira, é no dois passinhos só É no Borogadó, é no Borogadó Índio pisa, pisa no balanço do porró É no Borogadó, é no Borogadó Índio pisa, pisa, é no dois passinhos só Viomar Ferreira, divulgações Ocupência do Tocantins Índio mudou, índio agora dança shot Índio anda de carrão, índio sai pra passear Índio é playboy, índio agora tem sonzeira Índio gosta de zoeira, índio sai pra parriar Índio mudou, índio agora dança shot Índio gosta de carrão, índio sai pra passear Índio é playboy, índio agora tem sonzeira Índio gosta de zoeira, índio sai pra parriar Chega no forró, índio dança coladinho Vai pisando miudinho, molhadinho de suor Índio pega a índia, deixa levantar poeira Índio dança a noite inteira, é no dois torcinhos só É no borogodó, é no borogodó Índio pisa, pisa no balanço do porró É no borogodó, é no borogodó Índio pisa, pisa no dois torcinhos só Valver Lopes, o pancadão novo Mais um sucesso ao vivo pra você E essa especialmente por grande amor da minha vida Valeu a pena te conhecer Falando de amor Vilmar Terrenha, divulgações Eu acordei, pensando em você A nossa história, tão linda de ver E na escola, a garota mais bonita Ela chegou, entrou na minha vida Mas só olhares não, nem só aperto de mão Garota do colégio Invadiu meu coração A timidez entre nós Veio pra nos impedir Garota do colégio Não me faz sofrer assim Sem medo de amar Carla, deixa eu te tocar Sem medo de amar Carla, eu quero te abraçar Sem medo de amar Me deixar falar contigo Me deixar falar contigo Sem medo de amar Você é tudo o que preciso Eu acordei Pensando em você A nossa história, tão linda de ver E na escola, a garota mais bonita Ela chegou, entrou na minha vida Mas só olhares não rola Mas só olhares não rola Nem só aperto de mão Garota do colégio Invadiu meu coração A timidez entre nós Veio pra nos impedir Garota do colégio Garota do colégio Não me faz sofrer assim Sem medo de amar Carla, deixa eu te tocar Sem medo de amar Carla, eu quero te abraçar Sem medo de amar Me deixar falar contigo Sem medo de amar Você é tudo o que preciso Sem medo de amar Carla, deixa eu te tocar Carla, deixa eu te tocar Sem medo de amar Carla, deixa eu te tocar Carla, eu quero te abraçar Sem medo de amar Me deixar falar contigo Sem medo de amar Você é tudo o que preciso Eu adoro Eita porra Se tem medo de amar Me deixar do colégio Eita com respeito Só olhares não roxen A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL